Tá, queridas Voltei aqui, gente Agora eu voltei aqui com um assunto que a gente gosta bastante Que é o quê? Homens Ah, a gente gosta de homens Mas às vezes a gente enjoa também de homens Porque tem uns homens que é muito chato, gente Nossa, que cara chato Nossa, meu Deus do céu E é sobre isso que eu vou falar isso com vocês, gente Dos últimos tempos Enfim, gente Já falei isso aqui pra vocês, né Uma das perguntas que os caras mais me fazem ultimamente, né Você transa todo dia, transa todo dia, transa todo dia Transa todo dia, transa todo dia E eu fico assim olhando essas perguntas E volto essas perguntas pra eles E falo assim, você transa todo dia? E eles respondem, não, então por que você fica perguntando isso pra mim? Ah, eu fico assim, chateado, gente Como ficar me perguntando isso todo dia Se eu transa todo dia, puja vida Se eu transasse todo dia, seria a Bruno Surfichino Ou seria a Fiorelli, gente? O que é isso, meu Deus do céu? Enfim, outra coisa também Foi que eu tentei que eu ia achar Que eu ia ganhar um dinheirinho aí, né Com os machos Mas aí um cara falou que queria ficar comigo E o amigo dele E já me broxou assim totalmente A ponto de eu não querer mais nem Ter que fazer uns vucu-vucu ali Que eu fiquei traumatizada com essa situação Entendeu, gente? Enfim, mas é isso Mas vocês sabem de uma coisa? Eu voltei aqui nesse vídeo Pra eu falar aqui uma coisa pra vocês Que eu venho percebendo ultimamente Nos homens Gente, mas o tanto que os homens são falsos, gente Lá daquele Facebook Nossa, eu reparo tudo Reparo mesmo Gente, hoje Falar aqui uma coisa pra vocês Tem vários homens lá Que me mandam lá A foto do piru deles Do negócio Do piu-piu deles Gente, eles até eles tal, né? Querendo ter relações comigo Relações Eu vou com o vucu, né, gente? Aí, amanhã Quando eu abro lá Como assim já aconteceu, né? Fulano de tal Tá num relacionamento sério Hein? O quê? Eu fico assim pensando Mas, gente Será que é fulano Que tava me mandando A piroca dele ontem? E entro lá pra ver o perfil É, o fulano mesmo Gente, mas que cara de pau Meu Deus Nossa, relacionamento sério Nossa, bem sério mesmo Bem sério Que você fica mandando A sua piroca aí pra todo mundo E querendo marcar Encontro aí com todo mundo Nossa, bem sério mesmo Nossa, eu fico assim chocado Então vocês Que são aí do outro lado Mulheres E eu fico assim pensando Até as bichas mesmo Eu fico assim pensando Será que quando eu namorava Será que os meus Eram safadas assim Desse jeito, gente? De ficar mandando A piroca deles pra outros Será que era? Porque eu penso assim Gente, se isso acontece comigo Deve acontecer com várias outras pessoas Também, né? Nossa, meu Deus Fiquei assim chocado Fiquei assim pensando Gente, não E eu trabalho num lugar Assim, onde eu vejo Que os homens São bem assim Não são tão Fieis Assim, desse jeito Não são fiéis Homens não são fiéis Entendeu? Eu vejo isso Tá? Aí, gente Fico assim pensando Gente, que que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus Não Aí, vou começar a falar Aqui agora pra vocês Então, gente Fiquem espertos aí Esses espertos assim Que esses relacionamentos sérios Que o povo põe aí com vocês Gente Se você for lá olhar Um dia antes Ele tá mandando a piroca dele Aí pra gente Até por causa De uma transexual Como eu Ele tá aí, ó Mandando o peru pra mim Pra mim ver o peru dele Querendo ficar comigo E tem alguns homens, gente Que até fica querendo Que a gente avalie O peru deles Falando se tá bonito Ou se tá feio O peru deles Ah, eu acho o peru bonito, gente Eu acho o peru bonito Tem uns que parecem até Uns cogumelos Nossa, eu tava olhando Um ali agora, gente Que eu gosto de ver Eu gosto Eu acho bonito, gente Aí, eu olhei uns assim E pensei assim Nossa, parece um cogumelo Esse aqui Dá uma vontade de ser Pôr a boca naquilo lá Nossa, um dia Fui, gente Chupar um, né De um moço Bem moreno assim mesmo Que a cabeça Do cogumelo dele, gente Do pirulito dele Não cabia na minha boca De tanto que o trem Era grande Tinha o tamanho De um litro de Coca-Cola Fora de brincadeira, gente Já contei essa história Aqui desse jeito A hora que eu tava lá Agachado Que eu ia abaixar A cueca dele Que eu já vi um trenzão Grandão assim Falei assim Nossa, mas já tá duro Ele falou assim Não, isso aí tá mole Você vai ver quando fica duro E a hora que cada vez O trem ia crescendo mais Crescendo mais Crescendo mais Credo, nossa E eu não quis fazer Negócio ali com ele, não Falei, não, não Vou te encaminhar Com uma outra colega minha Não, eu quero você Falei assim Não, obrigado, obrigado Nossa, porque ela até machuca A gente, gente Aí A cabeça Só pra vocês terem uma ideia A cabeça Do negócio dele Não cabia na minha boca, gente De tão grande Que era o trem Uma coisa assim Assustadora E eu fazia assim Com o trem Nossa, parecia uma espada Fora de brincadeira Gente, eu tô brincando Aqui com vocês Eu tô falando uma coisa séria Que eu nunca mais esqueci Essa história Eu achei que era tão grande Eu fiquei assim Tão impressionada também Com o tamanho do negócio dele Que eu falei assim Nossa, mas que tamanho que tem esse negócio assim Ele falou assim Ah, tem um litro É o tamanho de um litro de Coca-Cola Falei assim Gente do céu Que que é isso Mas enfim Essa é a história do passado Que eu já até contei aqui Queria falar pra vocês Uma outra coisa Uma outra coisa, né, gente Aí, gente Eu recebo várias assim Solicitações De homem Aí eles que começam A conversar comigo, né Começam a conversar comigo Gente Aí até evangélicos Evangélicos, né Tem hora que eu fico até com vergonha Assim, gente E eu tô numa foto no Facebook Dá pra ver assim Só o meu rosto assim Com batom Assim Igual eu tô aqui praticamente Só que aqui vocês conseguem ver isso aqui, né E, gente Aí, né Chega várias solicitações de idioma E eu aceito esses homens Alguns, gente Me falam que são até evangélicos E vocês sabem do que mais? Quer namorar comigo Quer namorar comigo, né Eu fico assim pensando Gente Não, não pode ser Aí, gente E vai ali na história Aí eles falam assim pra mim Que é arrumar uma namorada Aí ele chega assim Oi, princesa Oi, gata Oi, princesa Oi, gata E eu fico me achando, né, gente Porque eu sou a própria princesa Já, gente Cada um é rainha do seu próprio reino, gente Então ali eu sou a rainha Daqueles homens ali, gente Enfim Aí eles começam me chamando de princesa Oi, princesa Oi, gata Aí alguns são insistentes, gente Que eles ficam querendo ligar Que eu liga a câmera Que eu liga a câmera Aí liga essa câmera Liga essa câmera E eu fico só lá no dedinho Recuso Recuso Ignoro Recuso 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 Tem dias que eu passo a tarde assim Desse jeito, ó Ignora 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 Quando não para não Eu vou lá e até bloqueio O próprio Facebook ontem Me mandou uma mensagem Falando assim Se você não quiser atender Pode bloquear Bloqueia que não te liga mais O próprio Facebook Gente Não, mas então tá Aí eu vou ignorando Mas eu queria falar aqui Uma outra coisa Que me chamou bastante atenção ontem Um cara Que ele era evangélico, gente Coitadinho E me mandou até a mensagem dele Gente A foto dele lá Com o terninho dele de igreja De ele ir pra igreja Falando que ele queria uma mulher Queria uma namorada Gente Ele é loiro Ele era meio loirinho Até lá de Santa Catarina Viu, gente Acho que era Santa Catarina Rio Grande do Sul ali Nossa Eu fiquei até com dó, gente Ele falando que ele queria uma namorada Exato e tal Gente E eu ainda tenho um negocinho Aqui no meio das pernas ainda, né, gente Enfim Aí, né Eu Aí, né Quando eu vejo que a situação Tá ficando assim Mais séria pra cima de mim, né Aí eu falo assim Hein Mas Fala aqui uma coisa Eu sou o quê? Eu 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 Tenho um piro ali Aqui no meio das minhas pernas ainda É Entendeu o que que eu disse, gente? Eu Tô falando, né Que eu Ainda tenho um piro aqui no meio das minhas pernas ainda Infelizmente Enfim Aí, gente A minha surpresa Vem nessa hora Eles falam assim pra mim Tudo bem Hein? Até evangélicos, gente Até evangélicos Nossa, eu fico assim chocado, né Fico assim chocado, né Aí eles começam Tem uns que perguntam assim pra mim Você é casada? 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 Recebo vários assim desse jeito Gente Hein? O quê? Casada? Gente Quem me dera, né Quem me dera Você acha que se eu fosse casada Eu estaria aqui com um papinho aqui com você, queridos? Ah, me poupa, gente Não E daí tem umas outras histórias, gente Que eu vou começar a contar aqui pra vocês agora Mas é bem rapidinho, tá? Que depois, se vocês gostarem, eu conto mais Se vocês não gostarem também Eu continuo contando Porque eu faço da vida o que eu quero Enfim, gente Aí eu ando ficando admirada também Sabe com o quê? Com a quantidade de homens Que querem ser introduzidos por você Quer que você ponha o seu negócio lá neles O peru da gente neles Aí, gente Eu tenho que ficar falando Não, várias vezes Não é uma ou duas vezes Não, são várias vezes Eles querem que eu enfie o meu negócio neles Meu peru neles Sendo que eu até esqueço que eu tenho um peru, gente Pra falar a verdade pra vocês Eu não Nem homem eu me vejo Eu não me vejo assim, gente Tanto é que eu vou lutar pra destruir isso aqui, né? Aí, gente Eles vêm com essas conversas assim Pra cima de mim Querendo que eu enfie o meu negócio assim neles, né? Gente Ah, isso já me brocha Isso é um tipo de conversa que me brocha, gente Não Não quero saber de enfiar o meu negócio em você não, querido Não Para, para com isso Aí eu tenho que ficar falando pra eles, né, gente? Não Eu não gosto muito dessas coisas, não E eu falo, gente Eu falo na cara deles Eu falo assim Não Eu não gosto muito dessas coisas, não Eu gosto mais aqui assim De dar De você colocar o seu em mim Mas, gente Muitos E muitos Casados Casados Então Fica a dica aí pra vocês Mais uma vez Cuidado aí, hein, Dara Maria Você que tá aí na sua casinha Porque às vezes Tá pensando em que o seu marido é o maior macho do mundo E ele tá mandando fotinha E ele tá mandando fotinha peladão Ou ele tá procurando Pessoas assim Igual eu Né, transexuais Pra serem introduzidos Enfim E eu, gente Não é minha praia Eu já vou logo desconversando Eu paro de conversar com essas pessoas Não vou enfiar o meu negócio no brioco deles Não vou Eles que tem que enfiar o negócio deles no meu brioco Não eu que enfiar o meu negócio no brioco deles Enfim, gente Ai, fico chateada às vezes Porque às vezes eu fico perdendo o meu tempo, gente Mas, enfim É isso, né Uma hora dá certo Mas aí eu queria falar pra vocês, gente Impressionante a quantidade de homens Másculos querendo serem introduzidos Por outras pessoas Meu Deus Coisa de louco, gente Enfim Mas depois eu boto aqui E conto mais historinhas pra vocês Vim aqui só rapidinho contar isso, hein, gente Então tá Beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Cuidado aí, gente Vocês muito carente aí também Ficar obrigando o homem Colocar aí relacionamento sério Na rede social Cuidado Que onde ele tava lá Me mandando lá A foto da neca dele Do peru dele pra mim Entendeu? Viu? Curte esse vídeo, gente